Leva no mix, vamos lá? É o seguinte, eu quero ouvir vocês agora respondendo o Viela 17 Pode crer, tamo junto? Tamo misturado? Chega o dia, tá me deixando doidão Chogar meu bonde pra firmar Viela Levante as mãos pra marcar Viela É só conceito, vamos lá Viela Mais uma vez pra confirmar Viela Chogar meu bonde pra firmar Viela Levante as mãos pra marcar Viela É só conceito, vamos lá Viela Mais uma vez pra confirmar Viela Chega assim, sou maneiro, é culpar Valor, poder pinturou Na vida, ó, agudinho, sacou No bem bolado, com o pássaro, o agilista é uma boa No ponte, já foi a ser tristeza, chegou, tô de boa Você faz com medo Relento o frio, aqui é a saudade da família O sol do horizonte, D.E.L. Relente, vai aí, tem que ir Descuido, tipo assim, mas não dá pressa Não é nunca, deixando a bola cair Corte de truco, na quebra da nossa conta Fá o ar, que tá de cheiro, eu não me enquadro Conclusões da sinais, não me arrependo de nada Na vida, só os momentos Experiência tem de sobra, tô vivo, me lembro A vida vai passando como um filme E os inimigos, se é que tem Vai, não se não, repite Cê sentava na cara, cê tira, eu tô jogando Caô, desliga o ar, vem acelerar Se desconfio que errei, eu peço logo desculpa Não vou pra ir, os meus amigos já estão firme Na luta, e desse jeito, saca, vou levando Sem o declive, a favela vive Os meus times vivem, sai que sai Vou correr, me mão até umas horas Rapidinho na levada, meu parceiro me importa Falo com quantas horas agora Eu quero ver geral cantando assim Já não me enganou Tchau 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 Vamos, gente! 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 Vamos, gente!